Música Vamos falar agora sobre os direitos das mulheres? Pois é, lá no dia 7 de agosto de 2006, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei da Maria da Penha, né? E a partir daí, cada vez mais, os direitos das mulheres vêm sendo discutidos em diversos projetos. Um deles é o projeto Meninas Cidadas, lá de Itacoara, que inclusive virou lei. E quem vai falar um pouquinho pra gente aqui hoje é a Mônica Fátio, que é a professora e coordenadora de políticas públicas e educacionais. Mônica, eu quero que tu explique pra gente como é que funciona toda a idealização do projeto de vocês pra ele ter sido levado pra Casa do Povo, aprovado na lei municipal. Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. É um projeto que muito nos orgulha, né, Manu? Principalmente depois de enxergarmos e assistirmos esse VT. O município de Itacoara tá de parabéns, porque realmente é um projeto desafiador. E nós iniciamos ele, ele tá no terceiro ano, nós iniciamos ele com uma demanda muito clara que nós tínhamos no município de enfrentamento à violência contra a mulher, mas principalmente numa pauta de equidade, né? Que todas as mulheres e meninas pudessem acessar as políticas públicas em igualdade de condição e pudessem ser respeitadas na sua subjetividade, que é na sua condição feminina, né? Perfeito. E por onde que a gente inicia isso, né? A violência que já tá instituída, tu faz sim um atravessamento, tu combate ela, mas a gente estava bem preocupado com a pauta da prevenção, né? E a prevenção a gente faz pelos espaços de educação, né? Por quê? Porque é as escolas que estão dentro de todos os bairros, né? É o braço do Estado que está dentro dos bairros. E esse programa, ele iniciou com o GT, com o grupo de trabalho, né? Na Câmara Municipal de Vereadores, eu também sou vereadora no município de Itacoara. E a gente começou a fazer esse debate e apontamos, então, que a gente deveria fazer um processo de prevenção. E aí surgiu Menina Cidadãs a partir disso. A gente apresentou, então, para o secretário de Educação, o professor Edmar, que é um entusiasta, né? Do programa. E iniciamos com um projeto piloto, com a doutora Carla Rafaela Raque, que é doutora em Psicologia e também já tem uma atividade nesse sentido. E nós vimos que o projeto começou a dar resultados bem positivos, né? Principalmente naquela comunidade onde a gente iniciou. O escopo desse projeto é trabalhar principalmente a questão da equidade, do protagonismo, que essas meninas, elas consigam identificar situações de violência, situações de vulnerabilidade e, principalmente, que elas não entrem em relacionamentos tóxicos, abusivos, invasivos, e consigam realmente se reconhecer enquanto cidadãs, né? O que é ser cidadã? É aquela que atua na sociedade onde ela vive e se reconhece nesse espaço. Então, o projeto tem essa pauta de protagonismo com essas meninas e a gente vem avançando num sentido extremamente positivo no município de Itacoara. O ano passado, a gente fez a formatura de 40 meninas no programa e esse ano a ideia é formar o dobro disso. Mônica, justamente, é trabalhar com meninas em escolas, até por conta, acredito, dessa fase de construção psicológica, né? Que as adolescentes virando mulheres é uma fase ainda em que há grandes possibilidades de mudança de pensamento ou de incentivo aos direitos, aos deveres também, para justamente evitar se inserir em relacionamentos abusivos ou se permitir as situações em que os direitos das mulheres são feridos, né? Principalmente, Manu, combater um dado que para nós é extremamente maléfico, que é 86% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência. Então, é um número alarmante. E se nós formos conversar com as meninas da nossa geração, com as mulheres da nossa geração, todas nós já passamos por alguma situação. Claro que sim. E que no ato da situação, nós não nos demos conta de que era uma situação de violência. Nós fomos nos dar conta posterior, quando a gente matura, quando a gente começa a fazer algumas leituras, transitar por outros espaços. E a grande proposta é que essas meninas não passem por essas situações, né? Que elas se protejam antes de passar por alguma situação de violência ou de violação de direitos, né? Então, ele é bem preventivo, realmente. E a gente trabalha muito com uma pauta de sororidade, porque culturalmente nós fomos ensinadas a competir uma com a outra, né? A culpa é sempre da mulher. Termina um relacionamento, a culpa é da outra. Sim. Uma mulher adentra o mercado de trabalho, num cargo de chefia, né? Porque, enfim, é bonita, é jovem, né? Então, a gente sempre se utiliza de alguns mecanismos que, inclusive, a cultura machista patriarcal nos apresenta e é isso que a gente também combate, né? A gente tem dito que todas unidas a gente fortalece a nossa ação e a nossa função final, que é uma sociedade com equidade, uma sociedade com justiça social, uma sociedade em que nós possamos ser respeitadas na nossa condição de mulher, né? Com certeza. Até por conta disso que tu falaste da sororidade fundamental, ou seja, no aspecto pessoal e no profissional também. As mulheres, elas têm que cada vez mais se unir como até mesmo os próprios homens, né? A gente ouve muito esse ditado, eu ouvi muito já da minha avó, enquanto muitas vezes os homens se protegem, se ajudam, as mulheres se competem umas entre as outras, né, Mônica? Sim. E isso é algo que a gente tem notado uma diferença gigantesca no programa e com essas meninas, né? O ano passado nós tivemos a Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, eu fui uma das mediadoras, né, de um dos grupos que era principalmente o combate à violência e as meninas que faziam parte do Meninas Cidadãs, o prof, como é que aquela palavrinha, aquela de cuidado uma com as outras, meninas de 12, 13 anos, né? Sim. Então, a gente tem uma esperança gigantesca nesse grupo de mulheres, de jovens meninas que estão adentrando a sociedade, né? Porque elas já estão adentrando a sociedade com uma consciência mais elevada e mais crítica da nossa condição, coisa que nós não tivemos a possibilidade, né, na nossa formatação e formação na adolescência e por dentro da escola. Com certeza. Mônica, muito obrigada pela participação, parabéns, lindo projeto, né? Então, tá todo mundo aí pra conhecer, se quiser saber mais, é que o pessoal pode compartilhar essa live no Facebook e transmitir essa ideia. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a oportunidade, agradeço também ao secretário municipal de educação, professor Edmar, né? A toda a equipe. Que é um entusiasmo, a toda a equipe, a doutora Rafaela, que é uma parceira incansável aí nesse projeto. Obrigada. Muito obrigada também. Respeito é bom, todo mundo gosta, é um direito que é meu, é seu e um dever de todos nós. E é assim que a gente encerra o Rio Grande Movimento desta quinta-feira. Amanhã o encontro é marcado a partir do meio-dia. Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!